E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, vamos falar das 10 maiores posições de mais um fundo. E dessa vez é o JGP, que é o fundo de André Jakurski, um dos maiores investidores do Brasil, um dos maiores gestores de fundos. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo informativo. E a décima maior posição do fundo, focado em ações, que é o JGP Equity Master FIA, é a Eletrobras, que são as centrais elétricas do Brasil, com uma participação de R$ 19 milhões, que equivalem a 2,18% do fundo. Centrais Elétricas Brasileiras, ou simplesmente Eletrobras, é uma holding nacional de capital aberto especializada no segmento de energia elétrica. Por ser uma companhia de capital aberto, o governo federal brasileiro detém todo o domínio acionário dessa empresa. Atualmente, a companhia detém um terço de toda a produção de energia no Brasil, onde atua por meio de subsidiários que trabalham na produção, transmissão e comercialização de energia elétrica. Além da atuação nacional, a Eletrobras também possui negócios do exterior. No Brasil, a empresa possui metade do capital da usina binacional de Itaipu. Como parte do processo de internacionalização, a companhia almeja fazer parte de atividades operacionais de todos os países da América Latina, onde já vem atuando em alguns países latinos. E na nossa nona posição, nós temos a SMFT3, Smart Fit Escola de Ginástica e Dança, com uma participação de 20 milhões de reais que equivalem a 2,38% do fundo. A Smart Fit é uma rede de academias de ginástica que atua em 13 países na América Latina e conta com 928 academias. Antes da pandemia, a companhia tinha uma base de clientes ativos de 2,8 milhões de pessoas. A empresa é líder em números de clientes no Brasil, no México, além de ter presença forte na Colômbia, Chile e Peru. Em março de 2021, em plena pandemia, a empresa comprou a Jusfit, rede de academias focada no mercado de São Paulo. A Smart Fit abriu capital da B3 em julho de 2021. E a oitava maior participação é a VITIA, VITT3, com uma participação de 20 milhões que equivalem a 2,39% do fundo. Com 51 anos desde sua fundação, ela é líder no mercado de inoculantes. O grupo VITIA supera atualmente 25% da demanda nacional de fertilizantes em soja, O maior produto agrícola do país possui atuação também nas culturas de café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, cereais de inverno e citros. Com oito fábricas dedicadas à produção de insumos para a agricultura moderna, sua linha de produtos atualmente dispõe de adjuvantes, inoculantes, acaricidas, fertilizantes organominerais, biofertilizantes, micronutrientes granulados e sais para agricultura e pecuária. E a sétima maior posição do fundo é a VBBR3, Vibra Energia, com uma participação de 22 milhões de reais que equivalem a 2,61% do fundo. A Vibra Energia, anteriormente denominada BR Distribuidora, atua na distribuição e comercialização de combustíveis provenientes do petróleo e biocombustíveis. Além disso, também distribui e comercializa produtos químicos, emulsões asfálticas e lubrificantes. Com sede na cidade de Rio de Janeiro, a companhia foi fundada em 71 como subsidiária da Petrobras e sendo privatizada em julho de 2019. A companhia está presente em todos os estados do país, contando com 43 postos de operação própria e 25 bases de participação societária. Ela também possui armazenamento em 16 postos com terceiros e 8 operadoras de logística. Além disso, está presente em 88 aeroportos nas 5 regiões do Brasil. A Vibra vem atuando em 5 segmentos operacionais, sendo eles as redes de postos, B2B, aviação, energia e o setor corporativo. E a próxima grande participação desse fundo é a Rente3, Localiza, com uma participação de 25 milhões que equivalem a 2,87% do fundo. A Localiza é uma empresa do segmento de aluguel de caros, atuando em vários segmentos desse subnicho. Nesse sentido, ela atua de forma variada, com aquisição, aluguel, venda de seminovos, sem contar a gestão e terceirização de frotas. Em síntese, a Localiza possui quatro divisões que atuam conjuntamente no seu negócio. A companhia possui determinadas características que garantem vantagens competitivas importantes no seu mercado, como plataforma integrada de negócios, que aumenta a sinergia entre seus quatro pilares, presença nacional, onde oferece ampla cobertura dos serviços em todo o Brasil, relacionamento diferencial com as montadoras, favorecendo seus ramos de venda, tecnologia e informação, forte implementação de recursos tecnológicos do seu serviço, e marca reconhecida globalmente, pois ela auxilia na confiança e solidez perante os fornecedores e clientes. E a quinta maior participação do fundo é a Boas 3, a Boa Vista Serviços, com uma participação de R$ 29 milhões, que equivalem a 3,31% do fundo. A Boa Vista Seguros inclui todos os serviços de suporte à decisão, sendo que parte irrelevante da receita oferida com essa linha de serviços provém da prestação de serviços que requerem diferentes graus de análise de dados e são passíveis de maior ou menor grau de customização. Os serviços compreendidos nessa linha são segregados em quatro subgrupos, conforme definidos abaixo, como a solução analítica, o relatório de risco, solução de marketing, solução ao consumidor, serviços de recuperação, solução ao consumidor e soluções impressas e relatórios. A Boa Vista é a segunda maior empresa do setor de gestão e análise do Brasil e a maior em crescimento do setor dos últimos cinco anos, ambos em termos de receita líquida. E a próxima grande participação do fundo, a quarta posição, é o Banco do Brasil, com R$ 29 milhões, que equivale a 3,32% do fundo. O Banco do Brasil é uma instituição financeira que atua na oferta de produtos e serviços bancários, como, por exemplo, conta corrente, transferência, seguro, depósito e empréstimo. É uma instituição formada como sociedade de economia mista, negociada na B3 com o código BBAS3. De forma geral, a instituição é considerada uma das maiores do segmento do país, além de estar entre os cinco principais bancos de varejo do Brasil. Com isso, a empresa é formada por mais de 15 mil postos de atendimento em diversas regiões do Brasil, além de 40 mil terminais bancários que funcionam 24 horas por dia. E a terceira maior posição do fundo é o Açaí 3, com uma posição de R$ 36,68 milhões, que equivalem a 4,17% do fundo. O grupo Sendas Distribuidora, ou Açaí, também conhecido como Açaí Atacadista, é uma empresa brasileira que nasceu em 74 com sua primeira loja na cidade de São Paulo. Atualmente atua no atacado de autosserviço, oferecendo mais de 7 mil produtos de mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza. Após um longo período de expansão da marca, em 2007, o Açaí passou a fazer parte do grupo Pão de Açúcar, a GPA, o que possibilitou uma alavancagem na marca e a evolução de 14 lojas para 195 lojas, com geração direta de mais de 40 mil empregos. A segunda maior participação do fundo é o Itube 4, Itaú Unibanco, com uma participação de R$ 38,55 milhões, que equivalem a 4,39% do fundo. O Banco Itaú, simplesmente Itaú, é o maior banco privado do Brasil. Com sede em São Paulo, a empresa possui mais de 5 mil agências ao redor do mundo. Além disso, concentra um total de 48 mil caixas eletrônicos em todo o país e também no exterior, atuando em um total de 20 países. O Banco Itaú é uma instituição que oferece muito mais que serviços bancários, atuando em diversos mercados de diferentes vertentes, a fim de atender todos os clientes que ele possui. E a primeiríssima posição do fundo está em Equatorial, código EQTL3, com uma participação de R$ 50 milhões, que equivalem a 5,73% do fundo. A Equatorial Energia é uma empresa no setor elétrico, com foco na atuação na distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Além desses serviços, a empresa também atua na área de telecomunicação, com sede em Brasília. Para cada segmento, a Equatorial conta com subsidiárias. No caso da distribuição, a empresa atua por meio da Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Alagoas e Equatorial Piauí. Já para transmissão, a Holding possui oito projetos em estágio pré-operacional, além da Intessa, linha de operações que cruza nos estados de Goiás e Tocantins. Para geração de energia elétrica, a Equatorial atua por meio da termoelétrica Geramar. A comercialização é através da Sol Energias, e além do mais, a empresa atua na área de serviços, através de 55 soluções que ela possui. Mas enfim pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.